Pega o endereço no zap, joga no Google Mapiche, que você já sabe Brota rim São Caetano pra matar sua vontade Ela brota no DJ Blank só pra matar a vontade Brota rim São Caetano pra matar sua vontade Ela brota no ABC só pra matar sua vontade Ela brota no DJ Blank só pra matar a vontade Pega o endereço no zap, joga no Google Mapiche E você já sabe, brota em São Caetano pra matar sua vontade Ela brota no DJ Blake só pra matar a vontade